Bom, meu nome é Angelisa, eu operei dia 17 de setembro do ano passado, perdi 23 quilos, eu acho super lento, mas eu não fico nessa de ficar me comparando, eu acho que vai devagar, estou indo devagar e sempre. Estou fazendo tudo certo, estou malhando, eu acho que o resultado não pode ser diferente. Estou malhando desde outubro que eu vi o Dr. Valmiro, ele me liberou. Estou fazendo, sabe, procuro fazer a GL, vai ser, a vez não, acho que a Padinha, ah, estou fazendo tudo certinho, entendeu? Mas, ai, acabamos de falar de uma coisa. É, 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 é. É, 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 é Os negócios na perna também, que saíam o som de bolinha. E a minha dermatologista não conseguia. Eu fiz três biópsias, não conseguia saber o que era. Depois da cirurgia, está tudo sequinho. Nunca mais abriu mais nada na minha perna. Então, acho que só tem a lucrar. Todo mundo que é obeso, tem gente que não aceita bem isso. Eu tento entrar e falar, poxa, por que você não faz a cirurgia? É tão legal. Porque a equipe que eu fiz é maravilhosa. Não sei quem ainda manda para o meu tomador. Sabe, eu acho que eu me sinto tão bem que eu dá vontade de mandar todo mundo fazer a cirurgia. Que para mim foi ótimo. Eu acho que aqui também, todo mundo fala muito bem. Eu acho que nunca teve ninguém aqui. Ah, eu sou quando? Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Entendeu? Não tinha fumado. Não aparei demais, exatamente. Eu fumava há mais de 20 anos. Aí nasci hoje. É. Que favorece até, favorece até o meu tipo de peso. Eu parei de novo. Eu parei de novo. Exatamente. Tinha de coisa elevada também, não tinha? Tinha, tinha uma pessoa de coisa. Se não tinha, eu estava no limite. Já estava para ficar tomando medicamento. Eu estava tudo. E eu não aconselho que todo mundo fazia. Para mim foi ótimo. Eu faria tudo de novo, né, Júlia? Aí Júlia também vai fazer. Bom, é isso, gente. Ou voltei a trabalhar depois do fim de dia. Então, foi ótimo.